As inscrições para o prêmio Sebrae Mulher de Negócios estão abertas até o dia 31 de julho. As interessadas podem se inscrever pelo site do Sebrae. A empreendedora deve acessar a página do Sebrae, sebraepr.com.br, lá na opção Prêmio Sebrae Mulher de Negócio. Ela terá que, para fazer a inscrição, completar alguns passos. Tem um questionário que ela deve responder, que é um questionário sobre gestão. Ela deve fazer um relato contando a sua história e ela deve gravar um vídeo, de no máximo dois minutos, onde ela vai fazer rapidamente também um breve relato do que é a sua empresa, do que é empreender, como que ela está empreendendo. Diana Lucaldato, consultora de negócios do Sebrae, explica os critérios de participação para as mulheres interessadas em concorrer o prêmio. Toda empreendedora que tenha mais de 18 anos, que tenha sociedade de uma empresa, qualquer participação societária, mas ela precisa ter o nome dela na participação da empresa, e pode ser feita em três categorias. Ela pode ser produtora rural, ela pode ser microempreendedora individual ou empreendedora de pequenos negócios, micro e pequena empresa. A seleção da vencedora será feita em três etapas. A primeira fase é a fase estadual, onde a gente vai classificar uma vencedora de cada categoria. Essas três classificadas em cada categoria vão concorrer a uma etapa regional, que compreende os três estados da região sul. E lá em novembro a gente vai, se der tudo certo, com uma empreendedora paranaense, para a fase nacional, que aí é a premiação que acontece em Brasília, onde a gente escolhe a finalista ganhadora nacional. As três primeiras colocadas receberão um troféu, além de cursos e aparelhos eletrônicos como prêmio. São vários prêmios, estão envolvidos cursos, missões técnicas, depende da classificação, porque são três classificadas em cada categoria na fase nacional. Na fase estadual é o prêmio de reconhecimento, que é um troféu, um certificado, e todo o material que ela pode estar usando aí como divulgação da sua empresa como uma mulher empreendedora.